Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, me dê licença que eu tô entrando na sua casa Hoje para falar tudo aquilo relacionado à segurança pública em Manaus e no interior Bom dia meu amigo Bom dia Luiz, bom dia a todos aí de casa Quero nesse momento convidar vocês a permanecer onde estão A Márcia saiu, nós entramos, a Márcia vai já voltar Acabamos de tirar essa brincadeira com ela É isso aí, avise lá aqueles desavisados que estão na cozinha, estão distantes, estão lá na sala Estão lá na cozinha, estão no banheiro Chame eles para sentar ao seu lado meu amigo A partir de agora você vai acompanhar o Namira É muita informação, tudo relacionado à segurança E as notícias mais relevantes de ontem até esse momento É isso aí É isso mesmo, Valdir Então acerte seu relógio, tapa a panela de pressão e vem para a sala chamando todo mundo Porque o Namira já está no ar Meu amigo, sem perder muito tempo, eu vou mostrar para você uma matéria de os dois bandidos que estavam ontem Ontem não, na verdade, no dia 25 Chegaram aí, né, numa moto Essas imagens são do circuito de segurança do posto de combustível que foi assaltado Esse posto aí é lá no bairro da Compensa Por volta das 3h20 da madrugada Esses dois camaradas aí, esse que está de lilás e o outro que está de preto Chegaram, abordaram aí esse frentista Né, parece que eles iriam somente abastecer Só que eles estavam armados e acabaram abordando esse camarada aí que estava trabalhando em mais uma madrugada Né, tentando aí ganhar o seu dinheirinho Assustado, o camarada foi obrigado a ir até a loja de conveniência a entregar toda a renda do dia, meu povo Toda a renda do dia Logo depois, dá para perceber aí, né, que os clientes que estavam lá também foram vítimas Entendeu? A situação foi tão ruim que até o outro funcionário foi abordado E aí todo mundo que estava dentro ali da loja, correu para esta porta que esse primeiro funcionário entrou Você vai ver esses dois clientes que também estavam lá, comprando no momento Eles conseguiram perceber que aquilo era um assalto E aí, ó, todo mundo entra na sala para não se ferir Os bandidos, beleza, os bandidos, como diz o camarada, eles ainda foram gentis, né Não fizeram nada com as pessoas que estavam ali no local, mas levaram todo o dinheiro, minha gente Estavam armados ali, aproveitaram que o frentista estava sozinho Ameaçaram o camarada Mas isso não acabou, presta atenção Eles saem do local Saem do local correndo Adoitado, desembestado Pegam a moto E vão embora Só que o que eles não esperavam É que as pessoas que estavam ali no local Perceberam que eles foram embora Saíram e no momento, minha gente Uma viatura vinha passando Graças a Deus essa viatura estava passando Agora o que a gente tem que saber Percebam, ó, lá vem a viatura, ó Neste momento lá vem a luz e aí a viatura passa pela rua Não só os funcionários, como as pessoas que estavam ali no local ajudam também a chamar pela viatura E aí os policiais vêm, né, conversam com os dois funcionários, com as pessoas que estavam ali no local e vão em direção a esses motociclistas criminosos que estavam atuando ali no bairro da Compensa Com certeza, eles já sabiam, né, como é que funcionava ali toda noite Ah, não, o frentista fica sozinho naquele horário Vamos passar lá, vamos roubar o dinheiro O que a gente percebe também É que eles sabiam que havia câmera de segurança ali no local Porque eles não tiram capacete Em todo momento da ação, capacete na cabeça Ou seja, eles já sabiam como funcionavam Sabiam que tinha câmera de segurança ali no local Entendeu? E aí, queira Deus Que esses policiais tenham conseguido pegá-los Se eles conseguiram pegar, nós fazemos questão aqui, ó Da polícia, de mostrar a cara desses bandidos Porque esses camaradas aí, trabalhar eles não querem 3h30 da madrugada, meu povo Os camaradas podiam estar dormindo, podiam estar sonhando Mas o que eles estavam fazendo? Assaltando gente de bem, Valdir Mais um assalto, mais um crime comum aqui em Manaus Que nós queremos finalizar Juntamente com a polícia, ajudando a polícia A finalizar esse tipo de situação aqui na capital Exatamente, Luiz Olha, primeiro eu quero chamar a atenção pelo seguinte fato É... não só falar do crime em si Mas eu quero chamar a atenção pelo fato de que 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã 2 marginais andando em moto Quero dizer o seguinte Que a polícia tem o dever e a obrigação De fazer essas abordagens, esse horário Nós percebemos ali, eu faço igual ao meu colega Foi por um trem só A polícia não presenciou a fuga dele saindo do posto de combustível Exatamente nesse momento eles só fizeram Fazer a curva ali na esquina E a polícia apareceu Então foi um momento, assim, questão de segundos, né? Se vocês observarem, é questão de segundos Muita sorte dos marginais Então eu quero dizer o seguinte É um constrangimento a polícia abordar você na rua É um constrangimento Mas a polícia só vai ter certeza de quem se trata Se é bandido ou gente de bem Pessoas do bem Só após a revista Só após a abordagem Infelizmente, a polícia só tem como saber Quem é a pessoa Só tem como identificar de quem se trata Após essas abordagens Que faz, não só em motoqueiros Mas em carros particulares Únibus, principalmente em ônibus Nós estamos acompanhando Nós estamos acompanhando muitos Muitos relatos de assalto dentro de ônibus Porque o trabalhador A pessoa que é honesta Ela parabeniza a polícia Quando faz essas revistas Por quê? Porque ela sabe que lá na frente Pode a polícia dar sorte de encontrar um marginal desse Então, esse horário aí A viatura era para ter abordado Ah, vou dizer Tu quer culpar a viatura? Não, não quero culpar a polícia, não Eu quero dizer Chamar atenção para vocês Que a maioria das vezes Dizem ser um constrangimento ser abordado É É, acaba sendo Por mais que a gente não apronte Por mais que a gente não faça cometer nenhum crime Não deixa de ser um constrangimento Mas, infelizmente, é o papel da polícia Nós temos que aceitar Mas o que nós temos que destacar agora? Tem alguma imagem do vagabundo A imagem mais próxima dele Que o mais importante nesse momento é isso É tentar Não tem nada, nada, nada que identifique É, infelizmente é isso Mas eu quero ressaltar isso aqui Ressaltar esse momento Ressaltar esse momento Eles ficam de costas Para as quatro, cinco pessoas que estão escondidas Por que que eles ficam de costas? Confiante Confiante Que não tem ninguém ali armado Só quem anda armado É a polícia e os bandidos Hoje, pessoas de bem não andam armados Porque eles sabem Que se tivesse algum armado Eles não iriam ficar de costas Como se ficaram no momento Que estão tirando dinheiro do caixa Então é isso Para isso que eu chamo a atenção Eu quero dizer o seguinte também O meu diretor aqui Como sempre, atento Ressaltando que Quem conhece esses machinais Pelo simples andar deles Pelo modelo da moto Vão identificar Vão reconhecer quem são Vão reconhecer Então se você reconhece Colabore conosco Colabore com essas vítimas aí Colabore com a sociedade Colabore com o Manaus E com o Amazonas Nós precisamos da sua participação E desde já O momento Desde esse momento O telefone nosso Já está disponível Para você ligar E participar do nosso programa Então é isso Pedimos a sua colaboração Ok? Muito obrigado Eu sei que vocês vão participar Eu sei que quem está ouvindo aí Vai dar atenção Vai chamar lá Como eu já falei no início Chama lá o seu parente Porque agora já é o Namira, meu parceiro Então aprontou Vai para a Mira Entendeu? Então é dessa forma Que a gente quer Contribuir com a sociedade Ok? Então tá Então vamos lá para outro caso agora Como é que é? Não entendi Não entendi Então tá Criminosos assaltaram vários ônibus Na noite de ontem Acabei de falar aqui Na noite de ontem Aqui em Manaus E um dos carros funcionários De cinco coletivos Foram roubados Simultaneamente No grupo Bota um pouquinho No grupo armados O assalto foi em uma estação Da zona norte da capital Quem vai contar essa história Para a gente É o meu xará O Valdir Adriano Mais um pai de família Revoltado Este homem de 41 anos Que tem medo De mostrar o rosto Era o motorista Deste coletivo Da linha 458 O ônibus foi assaltado Na noite desta terça-feira Ele entrou na Suzana Fez parada Ele tava com uma Fazendo uma namorada Né garota Que tava lá Fez a parada Pensei que eram os dois Que iam entrar Quando ele entrou Já puxou o 38 Anunciando o assalto Mandando o pessoal Passar os pertences Botar dentro da sacola Aí foi pintando o terror Até lá no ímpar Após descer do coletivo Na rotatória do coroado Um comparsa do criminoso Já o esperava Para dar fuga Vários celulares Dos passageiros E a renda do coletivo Foram levados pelo bandido Mas esse não foi o único assalto A coletivos Registrado nesta noite Em Manaus Aqui nesta estação de ônibus Cinco articulados Foram assaltados Por um grupo de criminosos Que fugiram a pé Em seguida O roubo foi no conjunto Galileia Na zona norte de Manaus Depois do crime Os ônibus foram recolhidos A garagem E a estação ficou assim Completamente vazia Moradores que não quiseram Gravar a entrevista Relataram que há Constantes assaltos no local Mesmo à luz do dia Os dois casos Foram registrados No sexto distrito Integrado de polícia Na Cidade Nova A população ficou sem os ônibus Retiraram os ônibus É isso mesmo Que eu entendi Nós ficamos sem os ônibus Por conta desses bandidos Cadê a polícia Do CPA Norte Já falei Nós vamos fazer operações Na Cidade Nova Nós vamos Nossa equipe Vai acompanhar Eu quero da mesma forma Que nós fizemos Na Zona Leste Eu quero fazer Na Zona Norte Isso é inadimissível Isso aqui em Manaus Bandido não pode mandar Na nossa cidade Quem tem que mandar Na nossa cidade Somos nós Ligador do bem Polícia que tem que mandar A segurança pública Que tem que mandar Nessa área Não é vagabundo Não é vagabundo Que tem que mandar Onde já se viu Um ponto lá vazio Morei aí Nesse conjunto Galiléia Não era tanto assim Como está hoje Mais ginais Mandando Um ponto sem ninguém Cinco coletivos Sendo assaltados Em uma única noite Para aí Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Hoje mesmo Minha equipe A nossa produção Quero que entre em contato Com o pessoal da CPA Norte Eu quero ir lá Se for possível Se eles nos atender Eu quero ir lá Eu quero fazer uma matéria Eu quero ir para a rua Com eles E se De preferência à noite De madrugada Porque Eu quero saber Com detalhes Quero saber com detalhes O porquê de tudo isso E não é normal Aqui em Manaus não Aqui em Manaus não Então Luiz Já não basta Os vagabundos aí Aceitam Como tu mesmo citou ontem É dentro de casa É no meu trabalho É indo para o trabalho Ou retornando para a minha casa Os vagabundos estão agindo Meu amigo Nós estamos no Amazonas Não é no Rio de Janeiro Mas parece que já não tem mais diferença Amazonas e Rio Vamos acabar com isso Volto a repetir No início do nosso programa Mais de um mês atrás Precisamos De um novo xerife Precisamos relembrar Daquele fato Daquela época Do nosso xerife Clean Jeffords Vagabundo tem que estar deitado Deitado no chão Não é dando ordem não Não é mandando ônibus Ser recolhido para a garagem Quantas pessoas Ficaram sem o coletivo A esse horário Quantas pessoas Deixaram de ir Do trabalho Retornar para casa Luiz Infelizmente Aconteceu Não temos mais como Voltar atrás Mas temos como impedir Daqui para frente Daqui para frente Nós temos como Fazer alguma coisa Juntamente com a polícia E com a população Denunciando Participando É Valdir Infelizmente Isso aconteceu O que eu quero Chamar a atenção Porque esses ônibus Do Galileia Os articulados Que o Valdir citou São os ônibus 580 e o 550 580 pega a região Da Djalma Batista Vai até o centro Da cidade e volta O 550 pega a Cachoeirinha Entendeu? E vem também Ali na zona Onde mais tem Pessoas que utilizam Né? Desses transportes públicos Que são estudantes Que vão para a faculdade Aí você imagina O estudante Que trabalhou o dia todo Né? E vai estudar à noite Sai 10 e 10 da noite E aí fica lá na parada Meu Deus Meu ônibus não está passando Meu ônibus não está passando E aí? Como é que o camarada Volta para casa? Né? Como é que o camarada Volta para casa? O que eu quero destacar É porque no conjunto Galileia Que pega ali O igarapé do passarinho Que também é O bairro do Novo Israel Aquela zona ali É totalmente escura É uma escuridão total Gente Aí você pega O ponto de ônibus Que é para o cobrador E que é para o motorista Ficarem ali Aguardando o momento de sair Está todo fechado Onde é que o motorista E o cobrador vão ficar? Então imagina você Não somente elevado A renda Que está dentro dos ônibus Como também Os pertences Dos motoristas E também dos cobradores Eu quero chamar a atenção Porque é um trabalho Que tem que ser conjunto É as luzes dos postes Que a prefeitura tem que trocar Tem que trocar Entendeu? É o trabalho da polícia Que tem que estar ali também Fazendo a ronda Porque é inadmissível Gente Como é que o bandido Que apreendeu O cidadão de bem dentro de casa É isso Então eu não posso mais Sair o horário que eu quero Então eu não posso mais Lavar o pátio da minha casa Então eu não posso Voltar do trabalho Mais tarde Tem que pedir liberação Do professor Para ser liberado Mais cedo da noite Com medo de ser assaltado E a gente A Getúlio Vargas Que é a avenida do centro O que tem de arrastão Quase toda noite Meu amigo É complicado É complicado O cidadão querendo voltar Para casa Depois de um dia de estudo De um dia de trabalho Não pode Porque é roubado É assaltado É arrastão toda hora No centro da cidade O que é isso? Aonde a gente vai parar? Aonde a gente vai parar? E tem gente dentro de casa Que fica pensando Ah esse tipo de coisa Acontece no Rio de Janeiro Esse tipo de coisa Acontece em São Paulo Minha gente Chegou aqui em Manaus Só que esse quarto poder Não vai se instalar aqui não Aqui não vai ter Não vai ter Quarto poder Não vai mandar aqui Em Manaus não Não vai mandar aqui No estado do Amazonas E aí o que é que O que é que você imagina? A pessoa Fica até com medo De estudar minha gente Não me matriculei a noite Não Aí vem o vizinho Fala Não matricule teu filho a noite Não porque tem assalto direto Tu vai ter que buscar teu filho Na faculdade Aí o prejuízo Ah o prejuízo Né? Que a gente não sabe É tudo um pacote de sofrimento A gasolina tá alta Então tá ruim De você utilizar seu carro Aí você espera Que o transporte público Seja mais seguro Só na imaginação hoje Só na imaginação hoje Que é seguro o transporte público Aí você Imagina que o seu filho Vai tranquilo Volta tranquilo da faculdade Não tem condições Porque pega e assalto Né? Então eu não posso ficar em casa Que eu sou assaltado Não posso trabalhar Que eu sou assaltado Não posso tirar meu horário de lazer Que eu sou assaltado Meu amigo Aí não dá Aí não dá Aí quando a polícia prende É menor de idade E aí menor de idade Não pode ser divertido Não quero falar mais sobre isso não Vamos lá pra outro assunto Minha gente Ah uma ligação? Ah então deixa eu falar É da onde? Posso te chamar já? Alô meu amigo O que você tem a dizer pra gente aí camarada? É um prazer falar com você É ter que dizer Eu até fico revoltado Com esse tipo de ladrão Que tem hoje aí Aterrissando a população Na nossa cidade Como você falou aí E aí O que você tem que ter ladrão Vamos pegar E levar esse na perna E a mão dele Levar nós E saltar ele Enquanto as águas Acabaram se expandindo Como era antigamente Antigamente No final do meu avô falava E tinha um governador Que nem de Manaus Que quando roubavam Naquele tempo Eles chamavam troco Não tem hoje Era de papelão Que se você sabe Que era de canoa Na faia No embo Aí roubaram uma canoa Aí na escadaria Aí derrubavam Por enquanto as águas Pegavam lá E remavam o pé dele E o irmão dele E ela não era lá dentro de água Por lá que ele tinha Só de soltar Ele se soltava Daquilo era mais devido Porque não tinha ladrão Daquilo na cidade Eu falava Dormiu na escadaria Aí Não tinha quem Que tivesse roubar Porque ele sabia Que roubar E ia morrer Quer dizer que aqui Nós só temos direito De morrer na mão do ladrão Um pai de família Não pode matar o ladrão Que vai preso Quer dizer que o ladrão Que pode matar O pai de família É uma coisa Que está muito Muito errada Eu acho Da polícia Tá ok então Meu amigo Obrigado pela sua audiência Esse daí é o discurso Da população Minha gente Diretamente lá do São José Um abraço pra todo mundo E um beijo Pro pessoal do São José Zona Leste de Manaus Olha só gente Deixa eu dizer uma coisa Pra vocês Eu quero falar pra você Que sai do outro lado Que mora no Galiléia Que mora na região Do Igarapé do Passarinho Que mora aí no Novo Israel Conta pra mim aqui Conta pra mim aqui Se eu tô mentindo Isso que eu tô falando Se eu tô mentindo Se isso que eu tô falando Eu tô falando precipitadamente Tô não gente Eu sei que lá no Galiléia É falta de iluminação Lá na parte do Igarapé do Passarinho É falta de iluminação Eu fui lá Já cobri vários assaltos ali Então fui fazer várias matérias De assalto ali De gente morrendo Por conta do tráfico de drogas Por conta ali De pessoas que são ali Que às vezes Muitas das vezes Acaba tentando Sai do Espírito do Gago Acaba ali tentando Reagir ao assalto Gente Então aquela região ali É complicada Fora que ali é uma fronteira Com Santo Telvina Entendeu? E a população não tem opção Gente Não tem opção Não tem opção Tem que usar o transporte público E muitas das vezes Acontece esse tipo de coisa Aí o que a gente diz? A pessoa fica refém da bandidagem O pai de família A mãe de família O estudante O camarada que muitas das vezes Volta tarde do trabalho O vigilante que troca de turno Tem que sair de madrugada do trabalho Meu amigo Então é um pacote de sofrimento Que a população Tá recebendo em suas mãos aí Então eu quero alertar o poder público Pra trabalhar numa parceria Porque quem sofre Muitas das vezes Não é você que só olha da janela O que tá acontecendo não Quem sofre é quem tá lá no meio É o pequeno É o menor Mas é o que consegue aí Manter Entendeu? O nosso estado Entendeu? E olha só Quero atender mais uma ligação Lá do São Zalas Lá do São Lás Sai o espírito do gago Meu amigo Queima o espírito do gago Meu amigo Fale a sua denúncia Diga aí o que você tem pra dizer pra gente Bom dia Bom dia Bom dia Eu gostaria de fazer uma observação É a polícia sabendo disso Por que que ela não se faz presente nos horários de pico No horário de entrada e saída dos funcionários E nos horários de entrada e saída Que são o horário mais movimentado ali É o horário que acontece essa situação aí Interessante O policiamento A gente anda a desejar aí mais uma vez É isso mesmo amigo Obrigado pela sua colaboração Um grande abraço pra todo mundo lá do São Lázaro Gente É isso que a gente pede A Operação Catraca Ela não se resume somente ao transporte público Nós mostramos aqui pra vocês Duas ações Da Operação Catraca Que aconteceu aqui em Manaus Que terminou aí na prisão de vários criminosos Mas o que a gente pede É pra que esse tipo de operação continue Pra que no momento em que Os estudantes estejam saindo das universidades Que possa ter uma viatura ali Pra fazer uma ronda Pra que esse tipo de coisa não aconteça Porque esses caras trabalham na esperteza Sabe que as paradas estão lotadas E aí tira aqui, tira ali Pega uma carteira aqui Pega um celular ali E vão embora No meio da multidão Ninguém enxerga Ninguém sabe quem é ninguém Ninguém sabe quem é ninguém No meio da multidão Aí acaba acontecendo esse tipo de coisa Olha agora nós vamos trazer Uma pessoa lá do Galiléia Pra você não dizer que eu tô mentindo Pra dizer que eu não tô mentindo aqui Alô minha amiga Conte aí pro povo Que o povo quer saber Como é que é a situação aí no Galiléia Alô, bom dia Assim, a gente que é morador do Galiléia A gente fica refém desses bandidos Assim, meu irmão Ele faz faculdade durante a noite Lá na Fometro E ele precisa Da condição de 500 Pra vir pra casa Ontem Com sorte Liberaram ele cedo E ele ainda conseguiu chegar em casa Agora também O meu tio Que trabalha No Manoara Shopping Que depende do 550 Que sai 10 horas da noite Já não teve a mesma sorte Entendeu? Já teve que pagar um Uber Pra poder chegar em casa Então assim A gente fica Mecer Dos bandidos, né? Aqui na Passarinha É constante Assalto Nessa linha De 500 550 Então assim A gente pede Que a polícia monte Um ponto estratégico Pra fazer Essa Como é que eu posso dizer Essa blitz Essa Essa abordagem, né? Porque aqui O ponto deles é esse Entrou no Novo Israel É assalto Entrou na Passarinha É assalto Então assim A gente tem Inúmeras pessoas Que eu conheço Aqui na proximidade Que vieram sofrer Assalto Então fica difícil, né? A gente que mora pra cá Todos os dias Todos os dias A gente vê Assalto Então a gente fica Metendo os bandidos Quer dizer que a gente Não pode fazer uma faculdade A gente não pode trabalhar Porque aí Corre risco De a gente não chegar em casa Que tira o ônibus Como é que fica A nossa situação, né? Tá complicado Eu peço Que o Secretário de Segurança Pública Que possa montar Uma estratégia Aqui pela Zona Norte Pra tentar evitar Esse tipo de De assalto Desse do coletivo Obrigado, minha amiga Pela sua participação Obrigado pela sua audiência Olha só Tony Eu tava mentindo Sobre a situação do Galileia? Eu tava mentindo? Não tava, gente Não tava mentindo E eu vou atender outra Cleonélia Que fala da onde, diretora? Do Santo Itelvina A região ali Que faz fronteira Ali também Com o Engarapé do Passarinho Alô, minha amiga Conta pra gente Como é que tá aí O Santo Itelvina Eu tô mentindo? Bom dia Bom dia Mano, tá horrível O Santo Itelvina Vou pedir Vou pedir Uma situação Pra senhora Dona Clonélia A senhora faz o seguinte A senhora diminui Aí o volume Como o Valdir Já me corrigiu No controle Coloca no mudo E fale comigo Só pelo fone Pelo telefone Pra gente se comunicar melhor Pode ser? Oi Já Pode ser Agora Manda bala aí Dona Clonélia Manda bala Conta pra gente aí Seu filho foi assaltado Meu filho Meu filho vinha do Do centro Feita a bala no centro Aí ele No 325 Aí quando chegou ali Na Pra vir pra cá Pra Sede de Maio Foi horrível Ele falou que foi horrível Levaram tudo Dei Levaram de todos Do ônibus Levaram de todos Entendeu? É um horror Se a gente pega O 325 A gente é assaltado Se a gente pega O 560 É assaltado O 307 Também Ninguém tem opção Obrigado Porque a viagem É longa E aonde termina O ponto dele É totalmente Escuro E você Pode acompanhar aí Porque eu não tô falando besteira Porque muitas das vezes As pessoas pensam aí Ah esse cara tá engomando Tá falando besteira aí Tô falando a verdade Que eu trago pra você É aquilo que realmente acontece Aqui em Manaus A dificuldade Do pai trabalhador Da mãe trabalhadora A dificuldade no transporte público A dificuldade na segurança Então gente Tá todo mundo pedindo socorro Tá todo mundo pedindo socorro O pai de família não sabe o que fazer A mãe de família não sabe o que fazer Porque não tem pra onde correr Precisa do transporte público A mãe precisa do transporte público E quando acontece esse tipo de coisa Se sente aí Nada Se sente um nada Porque quando chega em casa Não tem energia Né Não pode andar à noite E aí você vê a dificuldade A mulher teve que pagar um Uber pro filho Para o filho Do centro Para o centro de Teovina Imagina Manda essa conta aí Pro poder público Manda essa conta Vamos mudar de assunto Porque eu já tô ficando louco aqui A polícia civil prendeu Mike Johnny Que comandava o tráfico de drogas No bairro do Cafézal Em Urucará Minha gente Você vai ver agora Isso daí não é montagem não Tá E em dezembro do ano passado Cinco pessoas foram presas E dois menores apreendidos Sabe aonde? Na casa do Mike Traz esse camarada aqui Que eu quero mostrar pra população É isso mesmo Uma ação conjunta De policiais civis Da 45ª E também da 44ª Delegacia Interativa de Polícia Resultou na prisão De um homem Identificado como Mike Dionne da Silva Pontes De 35 anos Ele é suspeito Segundo informações da polícia De comandar o tráfico de drogas No município de Urucará Que fica a 261 km Em linha reta Aqui da capital Segundo informações relatadas Pelos policiais civis Que estavam investigando Desde dezembro do ano passado Pelo menos 4 integrantes Da mesma família De Mike e Johnny Também foram presos No último dia 30 de dezembro De 2018 Todos por envolvimento Com o tráfico de drogas Na ocasião Os familiares E também integrantes Dessa quadrilha Foram presos Com armas E drogas O caso está sendo levado Até a 45ª DIP Que fica no município De Urucará E lá também Está sendo custodiado O Mike Dionne Que segundo informações Da polícia Já responde Por diversos processos Por tráfico de drogas E também Associação ao tráfico Agora O homem vai ficar A disposição da justiça E a esperar Que ele continue Atrás das grades Eu volto Com você ao estúdio Já invadindo aqui O Valdir Adelon Tinha nem terminado Minha gente Olha Me perdoa Valdir Olha só gente Você viu Esse camarada aí Ele é o Ele é o Que comandava tudo ali Né Ele que fazia Montava o exército dele E desmanda bala Olha só A quantidade de drogas Que foi apreendida Com eles aí Traz pra mim A quantidade de drogas Eu não quero ver Esse cara frio não Que ele está com uma bola 3D no meio do bucho Manda mandar droga Quero ver a droga A quantidade de coisas Que foi apreendida Minha gente Olha só Isso aqui não é montagem não Eu fico me perguntando Se além de vender drogas Ele era picolezeiro Porque o que tem de moeda Quebra trabalhador Olha só de moeda aqui Minha gente Meu amigo Olha só A situação Ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ó Falando em picolezeiro Aqui Né Olha só Essa informação Que a gente recebeu Segura aí Segura aí você Do outro lado A informação é que Os camaradas Pra fazerem Pra cometerem assalto Ali na zona central De Manaus Muitas das vezes Eles estão se fantasiando De picolezeiro Você tem noção Como é que os camaradas Estão aí Investindo nesse ramo Investindo na faculdade Investindo no trabalho E não querem E aí O que é que vai acontecer Muitas das vezes Quando o picolezeiro Tiver Que chegar ali Pra vender o picolé dele Pra ganhar o dinheirinho dele O pessoal Não quero não picoleiro Quero picoleiro não Pensando que vai ser assaltado Então pode uma coisa dessa gente Tirando até a vaga Dos trabalhadores de bem Aí esses camaradas vão fazer Então olha só gente Quantidade de entorpecente Essa arma aqui Que o Valdir vai já dizer Pra você Qual é que eu não conheço O Valdir conhece tudo de arma aí Camarada é bom E olha só A quantidade de moedas gente Vou falar mais sobre esse caso É não Vou deixar pro Valdir Que ele é especialista Em falar esse tipo de coisa aí Valdir Manda bala aí também É isso aí Primeiramente agradecer A polícia Agradecer a polícia Por ter tirado Circulação Isso marginal Em primeiro lugar Isso Parabenizar Ser gerente do tráfico De lá daquela cidade Então a polícia Fez um belo trabalho Então agradecer Em primeiro lugar Em segundo lugar Bicho Quero reconhecer aqui A engenharia Desses vagabundos O quanto eles são O quanto eles são inteligentes Mas a inteligência É pro mal Isso aqui não é nada mais Nada menos Meu amigo Do que um rifle Nada mais Isso aqui É a alavanca Que faz o movimento Porque aqui ó Essa posição São no mínimo São no mínimo No mínimo Oito munições Que pegam No mínimo Ou é o rifle 38 Ou é o rifle 44 Agora parabenizar Tem alguém na linha? Tá Tá Tem alguém no coroado Quer falar comigo? Pois não meu amigo Tô lhe ouvindo Oi Bom dia Bom dia É É o Valdir? Sim Sou eu Valdir É Se é o Valdir É É aquele coroado Eu quero dar uma opinião Sobre a bandidagem É porque Muitas vezes Vocês falam aí Que não pode Não existe Tenda de morte Pra mim existe Porque Deixa eu te falar Que Os caras matam A hora que querem Aonde querem Não estão nem vendo E mais vezes matam Pessoas que não tem Nada a ver É verdade? Sim E outra coisa A polícia pega A justiça solta Tá Então Se Aqui no Brasil Não pode ter pena de morte Pegue-se Filha do Não posso falar uma palavra Não posso Não posso Não posso Pegue-se Safado Pega A gente Lá na Indonésia Vê-se de volta De filho Põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-se Safado É verdade É verdade É verdade Infelizmente É verdade Agora Primeiramente Quero agradecer A tua ligação Tá E o telefone Continua livre Pra quem quiser participar Tá bom Então Voltando aqui ao assunto Voltando aqui ao assunto Aqui no mínimo É oito munição O trabalho da polícia Quero destacar Só o trabalho da polícia Tirar a quantidade de drogas Esse vagabundo Como eu sempre digo Esse vagabundo Que é gerente É do gerente pra cima Que eu gosto de mostrar aqui Tudo bem Temos que prender O vagabundinho lá embaixo Temos Mas é do gerente pra cima É esse que anda me ameaçando Anda mandando mensagem pra mim Continue mandando Não é toda mensagem Que vai fazer Parar De pedir aqui justiça De parar De pedir Que a polícia Que te prenda Vagabundo De pedir Que a população Continua te denunciando Não vai ser toda mensagem Que vai me proibir De fazer isso Nunca vai ser Nunca vai ser Tá ok A Dregama A Dregama de onde? Então um abraço Para o Dregama Maria do Carmo Nara Silva Júlio Santos Todos esses Muito obrigado a todos vocês Continue aí no Facebook Olha Tem o Facebook Tem o Instagram Se eu me meti agora Não sei nem que porcaria é Mas eu tô lá Tô compartilhando Tá? Ó o diretor tá falando Que eu não posso falar palavrão Tudo bem Agora eu quero voltar aqui Só um assunto Que o Luiz tava comentando Rapidinho Que quando pega Quando a população pega Esses marginais no ônibus Que liçam os marginais Tem gente na pica com dó Eu não posso aqui fazer Apologia ao crime Não posso fazer Mas o cara tá pedindo Pra mim falar Valdir Se amarrar Uma pedra neles Levar e jogar no rio Ele vai Conseguir nadar? Eu não sei Não sei Só fazendo um teste Amarra no seu que parte Sai no pé Sai no pescoço Fazendo esse teste A gente vai saber Se eles é bom nadador Ou não Tá? Seis Não Dez e cinquenta e dois Agora vamos direto Lá pra ilha Ontem foi preso Em Parintim Um dos suspeitos De furto Mais procurado Pela polícia De lá da ilha Tadeu de Souza Quem vai contar Essa história Melhor pra gente Bom dia Luiz Bom dia Valdir Bom dia você em casa Bom dia parintinenses Que estão esperando As informações Aqui na terceira Delegacia interativa De polícia Muita gente aí Em Manaus Luiz e Valdir Acompanham as informações Pra ficar por dentro Do que está acontecendo Aqui na terceira Delegacia interativa De polícia Nós estamos aqui E a polícia Prendeu Patrick Siqueira Nascimento Ele tem dezenove anos Uma idade Começando a vida Mas já Com muitas entradas Aqui na terceira DIP Patrick é suspeito De vários furtos Aqui em Parintins Ele foi preso Enquanto dormia Em sua residência Curtindo a chuva Que caía Na ilha Tupi da Marana Com ele A polícia Prendeu vários objetos Ele não quis Conversar Com a nossa Reportada Hã? Não falo nada Como não falasse Foi tudo que levou É só Não marcar Isso aí O investigador Da polícia civil José Maria Castro Contou como a polícia Encontrou o Patrick Hoje pela manhã A equipe estava reunida Aqui na delegacia Verificando os registros Nós deparamos Com um registro De furto A vítima Nos apresentou Umas filmagens Lá da residência E de imediato A equipe Já identificou o Patrick Como sendo o autor Do furto A equipe se deslocou Hoje pela manhã Muita chuva Nós imaginávamos Que ele estivesse dormindo E foi o que aconteceu Ele estava lá Na casa dele Embrulhado Na rede Tá Não esboçou Passou a noite Exatamente Segundo a mãe dele mesmo Ele é uma pessoa Que tem vícios Furta Para sustentar O vício dele E depois do interrogatório Ele nos levou Até onde Ele teria vendido O material Os receptadores Já estão sendo ouvidos Era esse o nosso Destaque aqui Da ilha Tupinabarana Volto com vocês Aí no estúdio O Patrick não vai pular Carnaval esse ano Espero que não Espero que não Eu não posso falar Com muita certeza Porque pela quantidade De vezes Que esse Patrick Já passou pela delegacia Eu não duvido mais Se ele vai passar Pela audiência De Sotote E vai voltar Para as ruas Eu não duvido Eu não duvido O que eu fico Pé da vida aqui É ver um vagabundo Desse sorrindo Na frente de uma câmara E o policial Do lado Não fico puto não Eu fico pé Eu vou falar palavrão Então fico pé da vida É quando eu vejo Um vagabundo desse E o policial Não fazer o carinho Nele antes Faça um carinho Para esse vagabundo Apresentar Pelo menos Chorando Ou maquiado Ou então Com o bico Uma simples Como é que é Aquela cutucada Que dá o maribundo É daquela forma Que a gente gosta De mostrar aqui Se essa porra Desse ponto cair De novo Eu vou dar um chute Nele Então meus amigos Não passa Pela nossa cabeça Esperar que esse vagabundo Vá voltar Para pular carnaval De novo Não pode Não pode Peça a juíza Peça ao juiz Que para em cima E eu vou para lá Sábado eu vou estar Pulando carnaval Lá em Parintins Eu quero saber o seguinte O nome da juíza E o nome do juiz De telefone Que eu quero ligar Para eles Que a sociedade Brinque carnaval Em paz Longe desse marginal Tadeu Quando foi entrevistar Tadeu Esses vagabundos Que eles estavam dormindo Eles estavam na rede Balançando Lá todos No ladinho Era isso Era isso que o Tadeu falou Foi né Eu nem prestei atenção No que o Tadeu falou Só prestei atenção No sorriso cínico Desse marginal Mostra ele aí Aquele sorrisinho dele Mostra Olha aí Olha aí Olha aí Safado Tá com cara de quem foi preso Esse marginal Esse vagabundo Não Não tá Então faça o carinho nele Arrependimento Tem arrependimento? Tem arrependimento produção? Não tem Não tem arrependimento Não tem arrependimento Mas vai já estar de volta Na rua Vai já estar de volta Na rua Luiz Tu conhece esse marginal Já foi em Parantins? Rapaz Eu nunca pulei Nem carnaval E nem carnaval Eu não gostava disso não Nunca gostei de carnaval não Mas não pro preconceito não É porque realmente Eu não gostava de ir pra rua não Entendeu? Mas esse camarada aí Foi encontrado Dormindo na rede Dormindo em pé na rede Tava dormindo em pé na rede Camarada Presta atenção É Polícia Polícia Minha gente O camarada Era DJ Você não tá vendo Fone de ouvido aí No pescoço dele? Ele tava Tava fazendo lá um evento Tinha acabado de comprar O material escolar dele É estudante Não é assaltante não Só que não Minha gente Olha só 10h57 Agora eu quero falar pra vocês Que um homem foi assassinado Do bairro Nova Cidade E quem traz as informações Por telefone É a mãe de multidões Mei Chapiama Oi Mei Conta pra gente Essa história aí Minha amiga Bom dia Luiz Bom dia a todos Que estão acompanhando O programa Na Mira Exatamente Esse homem Que era cacique Da tribo tucano Ele foi identificado Como Francisco de Souza Pereira Ele tinha 53 anos Ele morava aqui Na comunidade Urucaia Que fica no bairro Nova Cidade João Paulo Zona Norte de Manaus Era por volta de uma hora da manhã Quando ele estava dormindo Com a esposa e a filha De 11 anos E bateram na porta Da casa dele Ele levantou Foi abrir essa porta E quando ele percebeu Que tinha três homens Encapuzados Ele ainda tentou Fechar a porta Tentou ainda se Proteger com a família Mas um deles Pegou e chutou a porta Foi quando arrombou a porta E eles entraram Estavam fortemente armados E deram quatro tiros Na vítima Dois no peito E dois na cabeça Nós conversamos Com a esposa da vítima Que presenciou Todo esse crime Ela disse Que se tratava Provavelmente De três adolescentes Porque viu pelo corpo Que era muito magrinho Muito franzino E que acredita Que não eram homens mesmo Se tratavam De três adolescentes Ela disse ainda Que o cacique Liderava 42 aldeias Aqui em Manaus Gostava muito De ajudar as pessoas E no sábado Teve um repasse De um terreno E durante esse repasse Uma mulher Teria ameaçado O cacique Ele achou Que não iria acontecer nada Durante o assassinato Esses três homens Levaram três celulares Que eram Da esposa Da filha E do cacique Que a esposa Acredita Que no celular dele Havia algumas Algumas mensagens Ameaçadoras Mas também A outra linha De investigação Viu Luiz Porque nós conversamos Com algumas pessoas Aqui da comunidade Que nós estamos Aqui na comunidade Levantando todas As informações Sobre esse caso E os juízes Nos relataram Que o cacique Estaria impedindo Os traficantes Da área De vender Os entorpecentes E por conta disso Eles teriam ficado Com muita raiva Do cacique E teriam cometido Esse assassinato Mas a delegacia De homicídios E sequestros Já está investigando Esse caso Já está levantando Todas as informações Para chegar Até os culpados Luiz É com você Obrigado Meio Chapeama Olha só Eu tenho certeza Que o delegado Paulo Martins Que é o titular Da delegacia Especializado Em homicídios Sequestros Vai conseguir resolver Esse caso Já tem algumas pistas Aí É só encontrar Essa mulher Que acabou Tendo divergências Com o cacique E mais uma vez Possivelmente Jovens e adolescentes Possam estar envolvidos Em um crime como esse Eu já não quero mais falar Sobre esse pessoal Não Eu quero mandar aqui Aproveitar Mandar um abraço Já já a gente está Encerrando o programa Mandar um abraço Para minha amiga Aline Liares Mandar um abraço Também para minha amiga Nádia O povo de Tefé E eu tenho certeza Que Manacapuru Vai receber esse abraço Com meu amigo aqui Toda Manacapuru E um especial Para o meu amigo Buda Que está nos assistindo Desde ontem Ele falou Bom dia eu não consigo Te assistir Eu falei Abestado Se liga no Facebook A minha página Também transmite Aí hoje Ele já falou Bom dia ontem Assisti E hoje Ontem foi bacana E hoje ele também Disse que ia assistir Então Buda Um abraço meu amigo Felicidade Obrigado por toda a audiência Não só de Manacapuru Mas como também de Tefé Todo o estado do Amazônia Todo o estado do Amazônia E também em especial Manaus Que é a capital Que é uma audiência muito grande Então é isso Quero agradecer Mais uma vez Também a presença Do meu amigo Luiz Estamos juntos Estamos juntos aqui sempre E contamos sempre Com a participação de vocês Então fique tranquilo Não passa nada de errado Ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Agora nós vamos chamar ela Que hoje Dose dupla Aqui na TV em Tempo Rapaz Amanhã ela vai fazer O Seis Horas O Namira O Agora Vamos ficar em casa Assistindo de boa Vamos ficar em casa Não, mas eu tenho que fazer O Namira com vocês aí Para poder na emoção Porque vocês que são As estrelas do Namira Eu vou ser só Quais os outros Ficando lá atrás E tal Tudo bem Márcia? Tudo ótimo Baldi Olá Luiz Muito obrigada Por jogar essa bola Para mim Que a gente vai ficar agora Até boas e quinta Bom programa minha querida Obrigada Um beijo para vocês Até amanhã